Antes de começar esse vídeo, eu tenho que lembrar pra vocês que se você já assistiu a primeira parte desse vídeo, basta pular esse vídeo para um minuto tal, tal, tal. Se você ver aí, vai estar tudo marcadinho aí na descrição, tudo, onde começa aí a parte 2 desse vídeo. Caso você não tenha assistido a primeira parte desse vídeo, pode continuar assistindo ele normalmente. Assim, a pessoa que pegar a parte 2 já vê logo tudo de uma vez só. Esse anime se inicia com o nosso protagonista ouvindo um som que parece um efeito sonoro de um jogo. E enquanto ele se negava a acordar, ele acaba ouvindo uma garotinha dizendo que ele é um drop de um monstro em forma de carne humana. Por isso, ela iria o cortar. Ao ouvir isso, o nosso protagonista obviamente acorda. Nisso, ele dá de cara com uma garotinha loira, perguntando para o nosso protagonista o porquê dele ter sido dropado por um slime. Obviamente, nem ele nem ela estavam entendendo nada dessa situação. Então, para explicar ao nosso protagonista que normalmente os slimes dropam feijão e não humanos, a garota sozinha derrota um slime com muita dificuldade para mostrar o drop desse monstro. E de acordo com ela, os slimes de nível 1 desse lugar dropam bruto de feijão. E mesmo que ela explique isso, o nosso protagonista não entende nada, pois ele nem mesmo deste mundo é. Então, ele pergunta para a garota se o bruto de feijão é feito dessa forma. E em resposta, ela disse que tudo nesse mundo é dropado por monstros em masmorras. E enquanto conversava com essa garota, o nosso protagonista foi confirmando cada vez mais que ele não está no planeta Terra. Além disso, ele pergunta o porquê dela só matar slimes. Em resposta, ela disse que é fraca. Por isso, ela vai ficar subindo de nível no primeiro andar dessa masmorra chamada Telulu. E para provar ao nosso protagonista que as pessoas têm níveis nesse mundo, a garota leva ele até um quadro de status na masmorra. Nisso, o nosso protagonista fica encantado, pois tudo isso parece muito um jogo de MMORPG. E enquanto olhava o status dela, ele repara que essa garotinha tem uma build baseada em força. E de acordo com a garotinha, além do rank normal, existe um rank de drop. E se o rank de dropar alguma coisa é alta, a pessoa obviamente vai receber itens melhores ao eliminar monstros. E como o rank mais alto dela é o de dropar plantas, ela resolveu ficar pegando brotos de feijão nessa masmorra. E vendo esses status, o nosso protagonista sente que ela, na real, é péssima em tudo. Então, antes de julgar a garota, o nosso protagonista decide olhar os status dele mesmo. Nisso, ele vê que todo o seu rank tem um F de filho da AP, quero dizer, F de ferrado. Para piorar tudo, o rank de drop dele é tão baixo que talvez ele nunca consiga um drop de um bicho. Mesmo vendo isso, o nosso protagonista se recusava a acreditar que o rank S era o mais baixo. Quando o Batman Animes coloca rank S no título do vídeo, significa que o cara geralmente é forte em alguma coisa. Então, para descobrir se aquilo que o Batman Animes disse é verdade, o nosso protagonista tenta pegar a arma da garota para fazer algo. No entanto, a arma dela é pesada demais para ele. Felizmente, esse problema é resolvido com a garota dando a ele um simples pedaço de bambu afiado. Nisso, um slime aparece e o nosso protagonista rapidamente o derrota. Então, um montão de brotos de feijão são dropados no slime. E isso só provou para o nosso protagonista que o Batman Animes estava certo ao colocar o rank S no título. E isso é tão incrível que nem mesmo em dois anos de trabalho duro e grosso, essa garotinha conseguiu tanto broto de feijão. Graças a esse grande drop, a garotinha chamada ele foi lá e lançou logo uma sopinha de feijão. E ao comer essa comidinha, o nosso protagonista esqueceu todos os seus problemas e já começou a desejar uma cervejinha gelada para acompanhar esse lanche. Ao ouvir isso, a Emily disse que ela não bebe, pois o álcool é caro demais para ela pagar. Achei que fosse por ela ser menor de idade, mas é anime, né? Parece um gnome, deve ter 600 anos a pôr. Dito isso, ela dá a sopinha feita de um jeitinho diferenciado para o nosso protagonista. E isso faz o cara até mesmo chorar. E o motivo pelo qual ele chorou é porque faz muito tempo que ele não faz uma refeição quente e gostosinha ao lado de alguém. E após ele falar isso, a sua de flashbacks vem com força. E vemos que esse protagonista chamado Sato Ryota também é um daqueles típicos assalariados que fazem hora extra no trabalho até tarde sem serem pagos. E essa rotina de vida péssima fez o Sato estragar a sua saúde física e mental e por isso ele acabou sendo internado. E após se recuperar, a sua vida voltou a ser um lixo, quando do nada ele acabou sendo dropado por um slime. E enquanto pensava nessas coisas ruins, a Emily foi até o nosso protagonista e o deu um abraço. Ela também disse que o fato dele reencarnar agora provavelmente deve ser uma recompensa por tudo que ele já teve que passar na sua vida. E após o nosso protagonista terminar de chorar, ele descobre que a Emily vai dormir nessa masmorra, pois o drop dela é baixo. Então ela vai ficar ali trabalhando até ela conseguir realizar o seu sonho, que é juntar alguns trocados para tentar conseguir um lugar onde ela possa dormir. No fim, o nosso protagonista descobriu com ela onde uma cidadezinha fica e no dia seguinte ele meteu o pé dessa masmorra levando consigo o bambuzinho. Já na cidade, ele descobriu que todo aquele broto de feijão que ele conseguiu vale 200 pilos. Um lugar para dormir nesse mundo custa 2 mil pilos por noite e um prato de comida custa 500 pilos. Então graças a sua taxa de drop incrível, ele tem fé de que vai conseguir viver uma boa vida nesse mundo. Daí com 3 dias de trabalho duro e grosso, o nosso protagonista conseguiu alugar uma casa usando 20 mil pilos. E felizmente, ele não deixou a Emily sozinha naquela masmorra. Além de a levar para esse lugar, o nosso protagonista também deu a ela a chave dessa casa. E o cara só fez tudo isso por ela, pois a sopa que ela fez estava muito gostosa. No fim, a casa havia sido alugada para ela morar sozinha. Mas como a Emily insistiu e prometeu até mesmo fazer mais sopa para ele, o nosso protagonista foi obrigado a aceitar. Um tempo depois, vemos o nosso protagonista na guila de aventureiros entregando seus brotos de feijão e conseguindo 2 mil pilos como sempre. E como esses brotos de feijão não rendem muito, o nosso protagonista está disposto a tentar o segundo piso da masmorra. Ao ouvir isso, a atendente vai lá e diz que no segundo piso, os monstros dropam cenouras. Além dessa informação, a Erza diz que uma masmorra nova acabou de surgir. O nome dessa masmorra é bem difícil de se pronunciar para o povo deste mundo, mas para o Sato, esse nome é bem de boa. E seguindo aí com a conversa, a Erza diz que a organização mais poderosa de século está investigando essa masmorra para descobrir tudo que ela dropa. No fim, para o nosso protagonista liberar logo a fila que estava bem grande, a Erza o chama para beber cerveja em um bar que abriu recentemente. E infelizmente, o nosso protagonista recusou aí o convite. Nesse momento, eu quase soquei a tela por ter visto ele recusar um evento maneiro como esse. Mas o que o nosso protagonista deseja mesmo é chegar em casa e ser bem recebido pela Amy. Dessa vez, ao chegar em casa, ele se deparou com um lugar extremamente limpo. O lugar nem mesmo parecia casa abandonada que ele tinha acabado de alugar. E de acordo com a Amy, ela só fez uma limpezinha. Mas o lugar parece até mesmo que foi reconstruído. Além disso, ela serviu o Satoa com toalha quente, chá e tudo mais. E ela só está fazendo isso, pois o sonho dela sempre foi ter uma casinha. Por isso, ela nem mesmo se cansa depois de tanto trabalhar. Ainda nessa noite, o nosso protagonista comenta sobre a nova masmorra com a Amy. Em resposta, ela diz que a masmorra de Nihonion é uma masmorra ruim, pois os monstros de lá não dropam nada. Curioso, o nosso protagonista acaba indo até essa masmorra. E lá do nada, ele é atacado por uma caveira de baixa renda. E por sorte, ele só não morreu, pois alguns destroços da masmorra caíram bem em cima dessa caveira. Daí, como ela estava imobilizada, o Satoa deu o seu melhor para tentar eliminá-lo. No fim, o drop da caveira foi um simples grãozinho, que sumiu após o Satoa pegá-lo na sua mão. Nisso, o HP dele subiu, mesmo ele ainda estando no nível 1. E após confirmar os seus status, o nosso protagonista resolveu matar vários esqueletos numa tentativa de subir o seu HP. E com a ajuda da Amy, ele descobriu que essas sementes só dropam para ele, pois ele tem um rank de drop muito alto. Outra coisa bastante interessante é que a semente de um esqueleto que ele derrotou só pode ser pega por ele. Além disso, o nosso protagonista é o único que ouve uma voz o avisando que o HP dele subiu. No fim, o Satoa chegou à conclusão de que essa é uma masmorra feita para aqueles de rank S subirem seus status. E graças aos seus esforços nessa masmorra, o HP do nosso protagonista atingiu o rank S. Muito boa essa habilidade de drops de rank S. E agora que ele está bem mais forte, ele decidiu enfrentar o segundo piso da masmorra chamada Telulu, para ver aí o quanto de força ele ganhou. Ao ouvir isso, a Amy, com lágrima em seus olhos, apenas pediu para o Satoa não se esforçar demais, pois ele tem a mania de trabalhar até não aguentar mais. Um tempo depois, dentro da masmorra, ele recebeu vários golpes de um slime verde, mas o seu HP quase não caiu. Ao derrotar um monstro, uma cenoura gigante foi dropada. Nisso, na sua frente, alguns caras derrotaram o slime. No entanto, a cenoura que eles receberam foi minúscula. E após esses caras zoarem o Satoa por ele ser nível 1, o nosso protagonista tomou um susto com uma coelhinha atrás dele. Essa garotinha desordiar nível baixo e dar um tapinha na cabeça dele. Feito isso, ela foi embora sem falar mais nada. No fim, o Satoa conseguiu 8 mil pilos com as cenouras que ele pegou. E sobraram até mesmo cenouras para ele comer com a Amy. Nessa noite, aquela coelhinha estranha bateu na porta do Satoa só para ofendê-lo, bater nele e depois dizer que o ama. Sem entender nada, o Satoa pergunta o porquê disso. Nisso, a coelha responde pegando um humano padrão e rasgando a cabeça dele com um único golpe. Após fazer isso, ela disse que aplicou o mesmo golpe no Satoa. E mesmo ele tendo um nível mais baixo que o dela, ele não recebeu nenhum dano. E o motivo pelo qual ela o seguiu é que ela deseja mais cenouras iguais à que ela roubou dele. Resumindo, ela não ama ele, e sim as cenouras. Daí como a coelha estava babando demais pelas cenouras enormes do Satoa, a Amy foi lá e convidou a coelha para comer com eles. Nisso, a cena corta e vemos que em apenas alguns minutos, a Amy lançou logo duas refeições usando os cenouras. Obviamente, todos adoraram a comida dela, e a garota coelho depois de comer simplesmente se despede e vai embora prometendo retornar. E depois desse jantar, a Amy agradece o Satoa, pois agora ela nunca mais terá que fazer refeições sozinhas. Ela disse isso, mas mal sabia ela que a vida do Satoa também era assim. No dia seguinte, vemos o Satoa lutando bravamente contra um morto vivo. Infelizmente, nessa batalha, a única arma do nosso protagonista quebra, e ele acaba levando um golpe do zumbi. Porém, o Satoa não sente é nada por conta do seu HP de Rank S. E após derrotar esse zumbi, que no caso é um monstro do segundo piso daquela masmorra especial, o Satoa agora aumenta um ponto da sua força. Do nada, o Satoa percebe que aquela coelha estava observando, e ela até mesmo reparou no drop dele. Mas no fim, por ela ser burra e só pensar em cenouras, o Satoa só precisou prometer dar pra ela cenouras mais tarde, que ela foi lá e meteu o pé. Então, agora com várias cenouras em suas mãos, o Satoa deu uma cenoura para a coelha em frente a todos da guilda. E ao verem isso, todos ficaram bastante surpresos, pois eles nunca viram uma coelha assassina aceitar cenouras de alguém. Nisso, a Erza apareceu perguntando ao Satoa se a coelha é conhecida dele. Em resposta, ele disse que a deu algumas cenouras e ela se apegou a ele. Ao ouvir isso, a Erza decidiu comprar as cenouras do Satoa pelo dobro do preço, pois essa coelha é a aventureira Ibicalus Lider. Ela é famosa por conseguir rachar uma pedra ao meio com um único golpe, e também por dominar todas as masmorras envolvendo cenouras. E por ela gostar das cenouras do Satoa, provavelmente elas devem ser de muito boa qualidade. Graças à coelha, o nosso protagonista acabou vendendo cada uma dessas cenouras por 15 mil pilas. Por conta disso, ele queria agradecer a coelha. Porém, ela queria cenouras, sendo que o cara já deu todas para a guilda. Daí, como ele não a deu cenouras, ela já foi o atacar. No entanto, o nosso protagonista segurou o golpe da coelha na frente todos da guilda. E isso, obviamente, chamou a atenção de todos. No fim, a Iri foi embora já pensando nas próximas cenouras que o Satoa iria conseguir no dia seguinte. Então, no dia seguinte, vemos que o nosso protagonista encheu sua mochila de cenouras, e do nada, ele acabou vendo alguns aventureiros sofrendo para derrotar um único slime. Os dois estavam bastante cansados, e para piorar tudo, do nada, o capitão deles apareceu obrigando os dois a segurarem o slime para ele eliminar. Após o cara derrotar o slime, os dois aventureiros pediram para descansar, mas o capitão deles os humilhou dizendo que estava fazendo eles sofrerem pelo próprio bem deles. Ver essa cena desagradável faz o nosso protagonista se lembrar de alguns chefes que faziam o mesmo. E isso faz o Satoa ficar até mesmo pálido. Daí, para melhorar a palidez do Satoa, a Emily vai lá e lança logo aquele rango dos bravos. E bastou ela abrir as marmitas, e a Ivy apareceu. Felizmente, a Emily já esperava por isso. Então, ela preparou um pudim de cenoura e outras coisas usando cenouras para a Ivy comer. Enquanto os nossos personagens principais comiam, o capitão daqueles aventureiros sofredores apareceu mandando seus dois aprendizes não se tornarem igual aos nossos personagens principais. Pois, de acordo com o velhote, pessoas que ficam relaxando na masmorra só recebem itens de péssima qualidade. Ao ouvir isso, a Ivy vai até eles, e para provar que o drop do humano nível 1 é muito bom, ela corta uma cenoura e mete na boca dos aventureiros cansados. Nisso, os dois ficam fascinados, pois essa é a cenoura mais gostosa que eles já comeram na vida. E quando o idoso tentou agredir a Ivy, ela rapidamente fez o velho desistir de jogar a vida fora. Obviamente, fez isso ameaçando a vida dele. E depois dela fazer isso, o Satoa agradeceu por tê-los protegido. E em resposta, ela apenas agrediu o Satoa e pediu por mais cenouras. Um tempo depois, o nosso protagonista leva uma boa parte das cenouras até a guilda de aventureiros. E lá, a Erza diz que ele deveria comprar um carrinho igual a maioria dos aventureiros para poder trazer todas as cenouras dele para ela. Após ouvir isso, o nosso protagonista e a Emily vão dar uma olhada nos carrinhos. E chegando lá, eles são atendidos por uma garotinha que logo chama seu pai. O pai da garota é meio velho, mas ele é habilidoso ao ponto de fazer até mesmo um carrinho que consegue detectar monstros. O nosso protagonista acha isso bem útil. No entanto, um carrinho desse custa 10 milhões de pinos. Já um carrinho normal custa de 2 a 3 milhões. No fim, por não ter grana, o Satoa não comprou o carrinho. Mas ele prometeu juntar dinheiro para um dia ter um. Daí quando eles estavam indo embora, todos começaram a gritar dizendo que um perdido apareceu. Sem entender nada, o Satoa pergunta para Emily o que um perdido é. Em resposta, ela diz que são monstros que surgem quando você larga drops de uma masmorra sem ninguém por perto. E ao olhar para trás, o Satoa vê um gorila gigante. Além disso, ele vê vários aventureiros fugindo, incluindo o velhinho dos carrinhos com a sua filha. E eles só estão fugindo, pois os monstros de fora da masmorra não dropam nenhum tipo de item. Logo, não há nada que eles ganhem lutando contra o gorila. Mesmo sabendo disso, a coelhinha e alguns aventureiros foram lá tentar derrotar esse gorila. Já o nosso protagonista, após salvar a Erza de um socão que ela iria tomar do gorila, foi lá e prometeu para ela que iria dar um jeito de salvar essa cidade. Dito isso, ele foi até o gorila. E mesmo com todos avisando que ele iria morrer, pois na visão de todos, ele é apenas um mero nível 1, o nosso protagonista continuou seguindo em frente. Então, graças à ajuda de todos, o Satoa ficou frente a frente com o gorila e o derrotou com apenas um único soco. Feito isso, o nosso protagonista ouviu o som de um drop caindo, enquanto todos estavam batendo palmas para ele ir. Nisso, ele vai até onde o gorila caiu e lá ele encontra um drop. E no episódio seguinte, vemos que o drop do gorila foi uma magnum e várias munições. E isso deu a entender que se o Satoa derrotar esses perdidos, talvez ele consiga itens do seu mundo. Um tempo depois, vemos o Satoa vendo que ele ainda está no nível 1. Tudo isso mesmo com a sua força sendo de rank C e o seu HP sendo de rank S. E de volta àquela masmorra com drops para rank S, o Satoa testa sua pistola e confirma sua força. No entanto, ele ainda não sabe como repor as munições que ele tem usado. Daí, ao invés de economizar para um momento mais importante, o Satoa continuou gastando as suas balas até mesmo em slime. E nesse dia, por incrível que pareça, a Eve não apareceu para comer suas cenouras. Então, após bater aquele rango extremamente gostoso, o nosso protagonista segue para o nível 3 daquela masmorra chamada Telulu. E por incrível que pareça, os monstros que tem nesse nível são baratas. E para a Emily, esse andar é um pouco assustador. Mas isso não é nada que ela não supere com bastante esforço. No fim, as baratas mortas droparam uma abóbora e a Emily continuou perdendo cada vez mais a sua humanidade por conta das baratas. Nisso, o Satoa saiu dando balinha nos zumbis. E numa tentativa de ajudar a Emily, foram tantas baratas eliminadas que a passagem da masmorra acabou ficando interditada. Por sorte, a Eve apareceu e os ajudou a libertar o caminho. Então, o Satoa levou algumas abóboras para a guilda de aventureiro. No entanto, ele teve que fazer duas viagens, pois foram muitas abóboras. Daí, quando ele retornou, a Emily rapidamente começou a se transformar em um monstro novamente. Pois as abóboras que ficaram ali sozinhas por tanto tempo, acabaram se transformando em perdidas. Nisso, o Satoa começou a dar pistolada nas baratas. Mas como a sua munição acabou, ele foi obrigado a usar o seu chinelo mesmo. No fim, as baratas que ele matou acabaram dropando munições. E isso fez o nosso protagonista querer testar uma certa coisa. Então, após ir na guilda e avisar que as abóboras restantes se foram e meter o pé ignorando novamente o convite da Eza para sair, o Satoa foi para o meio da floresta para testar uma coisinha. Nesse teste, ele deseja transformar uma cenoura em um perdido para ver o que ela irá dropar. No entanto, a Eve aparece para catar a cenoura que ele deixou bem longe dele. E após dar umas nove cenouras para a coelha, somente uma cenoura sobrou. Então, foi com ela que o Satoa fez o teste. Então, quando o perdido apareceu e ele o eliminou, o nosso protagonista acabou obtendo mais munições como drop. Animado com essa nova possibilidade, o nosso protagonista começa a imaginar o que irá acontecer se ele fizer o mesmo com os zumbis e caveiras da outra masmorra. No entanto, ele não consegue pegar o drop desses monstros sem que eles sejam absorvidos pelo seu corpo. Por isso, ele acaba desistindo. Daí, quando o Satoa estava indo embora, ele é atacado por um esqueleto. E nesse momento, ele tem a incrível ideia de jogar o esqueleto para o lado de fora para testar a sua teoria. No entanto, logo que o esqueleto é jogado para fora da masmorra, ele acaba sumindo. Um tempo depois, já na guilda de aventureiros, a Eza explica para o Satoa que um tipo de monstro só fica no seu próprio nível dentro da masmorra. Fora do seu nível, ele desaparece. Logo após explicar isso, ela tenta chamar o cara para sair novamente, mas o cara de novo a ignora. Então, numa tentativa de fazer o seu plano dar certo, o Satoa joga um esqueleto para fora e o derrota antes dele sumir. Ao fazer isso, o Satoa acaba obtendo munições congelantes. E mesmo que ele não tenha tantas, ele chega até mesmo a gastar algumas para a Emy poder ver o novo poder dele. E depois de muito farmar cenouras, o Satoa vai embora com a Emy. E no meio do caminho, ele encontra um idoso brigando com uma aventureira. Tudo isso porque a bagagem dele, cheia de drops importantes, caiu. E de acordo com a aventureira, se esses drops ficarem sozinhos lá, eles vão acabar se transformando nos monstros poderosos de onde esses itens foram dropados. E bastou ela dizer isso, que o idoso foi possuído por um espírito. Esse espírito é o tipo de monstro lá que aqueles itens droparam. E sem muitas opções, o Satoa dispara contra o espírito e as suas balas fazem efeito contra ele. No entanto, não adianta eliminar um só, pois tem vários drops deles lá embaixo. Nesse momento, ao invés de fugir igual a aventureira pediu, o Satoa começa a se lembrar de uma época em que ele não conseguia ajudar os seus companheiros. Por isso, ele decidiu que dessa vez tudo será diferente. Então, usando várias balas congelantes, ele dá um jeito de imobilizar esses fantasmas e logo em seguida, a Emy desceu a marretada deles. E um tempo depois, vemos que a Emy subiu bastante de nível ao derrotar esses monstros chamado Feminis. E enquanto isso, o Satoa continua no mesmo nível de antes, mas os seus statuses estão cada vez melhores. Assim, chegamos no episódio 4, onde a gente vê o Satoa e a Emy encontrando um monstro raro. O monstro tenta correr. No entanto, o Satoa tira duas vezes no monstro por trás, não economizando nenhuma bala aí e me deixando cheio de raiva. O drop desse monstro foi um colar e após obtê-lo, o Satoa o deu para a Emy e nesse momento, a garota pensou que isso foi um presente fofinho. Mas é verdade, o Satoa só deu isso para ela, pois esse colar dobra a taxa de drop de uma pessoa. Ao descobrir isso, ela ficou bolada e por isso não ser um presente fofinho. Mas no fim, o colar foi útil, pois agora tudo que ela elimina, o drop vem em dobro. Depois desse dia de farm, vemos a Emy e o Satoa em casa. Nesse dia em especial, a Emy estava cozinhando como sempre. No entanto, nesse dia, o Satoa começou a pensar o quão difícil deve ser para a Emy cozinhar em um espaço tão pequeno. Então, ele disse para a Emy que está pensando em se mudar, pois com o dinheiro que ele tem agora, deve ser possível morar em um lugar melhor. Ao ouvir isso, a Emy pensou que o Satoa iria deixá-la sozinha, mas ela logo entende que ele quer se mudar com ela. Por isso, ela diz que sim, mas também diz que o Satoa não deveria se esforçar muito. Um tempo depois disso, vemos o Satoa tentando vender seus brotos de bambu na guilda de aventureiros. Quando do nada, uma mulher de cabelo verde aparece pedindo para provar esse broto de bambu. O nosso protagonista permite. Então, ela pega o broto de bambu e o pica em vários pedacinhos e coloca todos eles em prato. E após a mulher comer, ela entra no modo show com o Gekinousoma, elogiando loucamente esse broto de bambu. Após até mesmo chorar, ela pede para o nosso protagonista vender esse bambu para ela. O nosso protagonista vende, pensando que ela iria dar uma fortuna para ele. No entanto, ela deu apenas 20 mil pilos. Porém, de acordo com a Erza, aquela mulher é uma gastronoma famosa, chamada Eric Mercer. E tudo que ela reconhece como bom, se torna muito mais caro no mercado. Sabendo disso, a Erza pede para que o nosso protagonista faça um contrato de exclusividade com a guilda dela. Tudo isso porque os brotos de bambu do Satoa irão se tornar o assunto de toda a cidade de século. E quando isso acontecer, ela deseja ser a única a vendê-los. Daí como a Erza estava toda animada, o Satoa apenas deixou tudo nas mãos dela. Um tempo depois, vemos o nosso protagonista indo naquela dungeon para quem tem rank S de drop de itens, e lá o nosso protagonista se depara com alguns homens que pedem para ele não atrapalhar a princesa. Basicamente, a princesa seguiu os conselhos da Dilma e começou a fabricar caixas de ar. Tipo, já que os monstros dessa masmorra não dropam nada, as pessoas chegaram à conclusão de que eles dropam ar. Por isso, todos eles tiveram a incrível ideia de encaixotar o ar e o vender. E esse é um ar que foi feito pela própria princesa Margareth. Logo, o preço desse ar é bem alto. A primeira coisa que o nosso protagonista repara é que ela está com um carrinho mágico que a permite carregar muitas caixas de ar de uma vez só. Por isso, o nosso protagonista decide conversar com a Emily sobre o que ela acha mais necessário, se é uma casa nova ou se é um carrinho mágico. Sensata, a Emily diz que o mais útil é o carrinho, mas afinal de contas, ele os ajudará a juntar mais dinheiro. No fim, eles decidem continuar nessa casa e se mudar somente quando eles comprarem um carrinho. Então, no dia seguinte, eles vão até a loja de carrinhos novamente. Chegando na porta, eles ouvem a Olga-chan chorando. Então, eles entram voando na casa e perguntam para a pequena o que houve. Ela disse que o pai dela foi formar flores e não voltou mais. Nesse momento, a Emily diz que o único lugar que dropa flores é a masmorra de arsenic. Então, eles partem para essa masmorra atrás do pai da garota. Chegando lá, a Emily explica para o Sato que os monstros dessa masmorra não se movem. No entanto, o caminho estava lotado de monstros. Por isso, o Sato meteu bala em um. Porém, a bala dele não surtiu efeito nenhum. Felizmente, a Emily já está bastante forte atualmente. Por isso, com um único golpe, ela derrotou todos esses monstros. Então, no décimo piso dessa masmorra, eles encontraram o pai da Olga dormindo. Ao ver isso, a Emily fica irritada. Afinal de contas, a pobre Olga-chan estava lá toda preocupada. Por isso, a Emily o acorda e o repreende por estar dormindo enquanto a sua filha estava lá sozinha chorando. Então, o velho explica que ele estava buscando os itens necessários para construir o seu novo carrinho mágico. Um dos itens ele já pegou. No entanto, o outro é difícil de se conseguir, pois ele fica voando. Por isso, o drop desse monstro é até mesmo considerado raro. Então, levantando a Emily, os nossos personagens principais conseguem eliminar o monstro raro para o ferreiro dos carrinhos. No fim, uma simples flor dropa do monstro. Então, o velho leva essa flor para o lado de fora e a deixa virar um perdido. Após a flor virar novamente um monstro, o velho foi correndo para tentar pegar o seu precioso material. Bom, o velho falha. Por isso, o Sato congelou o monstro para o peso do gelo fazê-lo cair. Assim, o velho finalmente criou o seu novo carrinho mágico, que ele nomeou o Diorton. No fim, o velho dá esse carrinho mágico para o nosso protagonista. Afinal de contas, há alguns dias atrás, ele salvou a cidade de um perdido gigante. Macacão, um tempo depois, vemos o Sato e a Emily lotando esse carrinho de brotos de bambu. Com o carrinho cheio, enquanto o Sato vai lá vender os brotos de bambu na guilda. Chegando na guilda, o nosso protagonista se depara com o careca reclamando e dizendo que os itens dele valem mais do que eles estão pagando. Daí no momento em que o careca descontrolado iria dar um jab na atendente da guilda, o Sato congelou o braço do cara e usando o seu novo carrinho, ele prova para o maluco que a Eza não está mentindo ao dizer aquele valor. Irritado, o careca decide dar um jab no Sato também. No entanto, o cara tem o seu jab facilmente segurado pelo nosso protagonista e logo em seguida recebe um tapinha do Sato que o faz voar longe. No fim, a Eza ficou se sentindo mal por tudo que aconteceu e por sempre ser salva pelo Sato. Em resposta, o nosso protagonista disse que estava tudo bem, tá em jogo, dá até que me. E o Aimon, na real, ele disse que afinal de contas, é normal ir uma pessoa ajudar outra. Esse discurso faz a Eza ficar coradinha e se apaixonar ainda mais pelo Sato, por isso ela vai lá e mete uma beijoca surpresa nele. E após tomar essa atitude e deixar o Sato todo coradinho, a Eza foi embora e ficou lá mais corada que nunca, quase explodiu o pimenta. Depois disso, no dia seguinte, vemos que agora o Sato e a Emily estão conseguindo farmar 200 mil pilos por farm na masmorra. Com essa grana, eles decidem finalmente se mudar, então eles começam a organizar suas coisas para partir. No entanto, o Sato deseja manter essa casa alugada, afinal de contas, esse lugar é meio que importante pra ele. Depois disso, a cena acorda e vemos os nossos personagens principais agora morando em uma casa bastante aconchegante. Nessa manhã, até mesmo a garota coelha apareceu para tomar aquele café da manhã delicioso da Emily. Assim, chegamos ao episódio 5, onde logo vemos a Emily se divertindo bastante em sua nova casa. Enquanto isso, o Sato estava descendo a pistolada na masmorra, quando de repente, as balas que ele nunca economizou acabam. Nossa, acabou. Por que será? Será que foi porque ele não economizou nenhuma? Dessa vez, ao derrotar alguns zumbis mais fortes, o Sato aumenta a sua velocidade ao obter a semente. Daqui a pouco, o cara vira o flash. Do nada, um zumbizão aparece, e somente após partir o monstro em dois com uma bica que o nosso protagonista percebeu quão forte ele está. Por isso, o Sato começa a lutar usando a sua força de Rank S. Um tempo depois, já na Guilda de Aventureiros, o nosso protagonista é abordado por um bonitão acompanhado por duas garotas. Basicamente, o cara queria desafiar o nosso protagonista para uma queda de braços. Tudo isso porque o cara estava interessado na força do Sato. Afinal de contas, o nosso protagonista tem chamado bastante atenção na Guilda de Aventureiros, derrotando até mesmo o carequinha do Jeb. No fim, o fato do cara ser bonito, confiante e estar com várias mulheres fez o Sato se irritar. Por isso, ele aceitou a queda de braços com o cara. Assim, eles iniciam a queda de braços e o bonitão perde. Nesse momento, todos ficam chocados. E o motivo por trás disso é porque esse cara é da organização mais poderosa de século, a Neptune. Animado e bolado, o cara da Neptune chama o Sato para mais um round. No entanto, o nosso protagonista recusa por não querer mais chamar a atenção. Em resposta, o cara tenta socar o Sato, mas ele é quem acaba sendo socado para longe. Após duas derrotas, o bonitão tenta recrutar o nosso protagonista para a família dele. Bem pra família, filho, na Neptune. Daí, por não querer se tornar uma das garotas que seguem o bonitão, o Sato recusa. Até porque a verdadeira parceira dele é a Emily. No fim, o Sato contou tudo para a Emily. E ela, após descobrir tudo isso, foi lá e disse que o nosso protagonista foi chamado para entrar na Neptune porque ele é um herói. Hiro. Depois desse dia, ao retornar para a masmorra para drops de Rank S, o nosso protagonista se encontra novamente com o grupo da princesa. E dessa vez, eles estavam farmando caixas de Pandora. E a ideia por trás do que eles estão fazendo é basicamente usar uma caixa especial que absorve o drop do monstro e também exige a cara de quem o derrotou. E eles fizeram essas mudanças aí, pois as pessoas começaram a desconfiar daquela caixa de vento de monstros. Em um certo momento, as pessoas começaram a pensar, será que foi a princesa Margot mesmo que fez isso? Por isso, eles inventaram essa caixa aí. Daí, para ajudar na divulgação desse novo e fantástico produto, um dos soldados da princesa deu uma dessas caixas aí para o nosso protagonista ajudar a divulgar. Então, o nosso protagonista as usou para tentar trazer as sementes que ele consegue nessa masmorra para o lado de fora da masmorra. Fazer a caixa absorver, para depois levar o drop para fora da masmorra. Um drop que ele normalmente não conseguia pegar, lembra? E isso meio que deu certo. Então, seguindo com as suas ideias geniais, o Sato foi lá e as abandonou para que elas se tornassem perdidas. E logo em seguida, ele eliminou os perdidos, conseguindo assim as suas preciosas balas de gelo. Agora, graças a essa caixa, o nosso protagonista pode pegar a semente dos monstros dos outros pisos para ver que tipo de bosta eles iriam dropar. Não tem como você pegar um monstro do piso 2 e do 3 e trazer um 3 e ir para o lado de fora igual ele estava fazendo antes. Então, essa técnica é top. Agora, uma múmia dropou uma bala de fogo e a outra era algo bem útil, que não foi revelado ainda no momento. Até porque a Emily havia acabado de chegar ali e ela foi até o Sato para avisá-lo que uma tempestade de mano estava chegando. No entanto, ele nem sabia que merda era essa. Por isso, ele acabou tendo que obter essas informações da guilda de aventureiros. E lá, a Erza explicou que esse fenômeno impede as pessoas de usarem magia na cidade e até mesmo nas masmorras. Por isso, os magos costumam ficar em casa em dias de tempestade. Após a Erza falar isso, um cara apareceu pedindo ajuda para salvar a sua parceira chamada Rosa. E de acordo com ele, a parceira dele ficou presa em uma masmorra chamada Silicon. E quando o nosso protagonista pergunta o que é Silicon, a Erza responde dizendo que é uma masmorra voltada para magos. E por esse cara e a sua parceira terem acabado de chegar nessa cidade, eles nem mesmo sabiam da tal tempestade de mano. Do nada, o cara da Neptunia aparece e avisa o Saltou e avisa o Saltou que essa Silicon é uma masmorra. Onde os monstros não são afetados por golpes físicos, somente golpes mágicos. Logo, ninguém vai querer arriscar sua vida por um forasteiro. Tipo, não tem como derrotar os monstros lá sem usar magia. E por causa da tempestade de mano, não tem como usar magia. Então, os bichos são imortáveis ou imorríveis. Após descobrir isso, o nosso protagonista vai até o cara e promete ajudá-lo. Da jogo, sou o protagonista. Olha aqui, meu ranking é Drop S. Então, o cara disse para o nosso protagonista que a parceira dele está no terceiro piso. E chegando nessa dungeon, o nosso protagonista se depara com o verme verde e o elimina com uma bala de fogo. E depois o congela, para o monstro aí não virar um perdido longe dele. Ele foi seguindo seu caminho, derrubando todos os monstros e os congelando. E quando o Saltou encontrou a tal da Rose, mais monstros apareceram. E agora, as balas do cara acabaram. Eu falei, essas balas ficam acabando mano, o cara gasta à toa. Então, enquanto o Saltou lutava e zembala, a Amy e a garota com ele estavam correndo na direção dele para o ajudar. E durante a sua corrida até o Saltou, a Amy disse para a goelha que o Saltou a lembra a mãe dela. Ela era uma mulher forte e gentil e sempre levou a Amy para as masmorras, sendo aí uma mãe muito responsável. Além disso, ela ajudava as pessoas e se divertia bastante com todos. Ela vivia uma vida feliz, até que certo dia um dragão perdido brotou na masmorra que ela estava. Ao invés de fugir com todos, dará muito bem para ela fugir. Eu contei, eu olhei e dará para fugir. Mas ao invés de fugir, ela lutou bravamente sozinha contra o dragão. E após derrotá-lo, ela não conseguia nem mesmo se mover. Por isso, a sua filha a carregou até o lado de fora. E para a Amy, a mãe dela foi uma heroína até o fim. E ela enxerga a sua mãe no Saltou. Por isso, ela sempre pede para ele não exagerar. Após essa surda de flashbacks em que a mãe da garota morreu de forma boba, vemos o nosso protagonista correndo de um montão de monstros com a Rose no colo. Nisso, ele dá de cara com a Amy e a coelha juntas. Elas trouxeram uma caixa de munições cheia de perdidos que viraram balas para o nosso protagonista poder lutar. Assim, graças ao trabalho em equipe, a Rose foi salta. E no fim, como ela estava muito ferida, o nosso protagonista finalmente usou a bala que até agora não havia tido seu poder revelado. Essa bala branca era uma bala de cura. E graças ao poder dela, a Rose pôde ser salva. E o Saltou só não a usou antes, pois ele não teve tempo. Ao fim desse episódio, o nosso protagonista agradeceu a Amy e a coelhinha por terem pensado rapidamente e terem levado essas munições para eles. Na moral, só pensar assim quanto ao roteiro, mano. Quem vai pensar, pô, vou levar munição para o cara. Vou lá na masmorra, vou matar os bichos, vou abrir a caixa, vou coletar e pá. Aí depois, deu tempo para eles, não deu, mano. Roteiro, roteiro, o que tu acha? Comenta aí o que tu acha. Para mim é roteiro.